A FOME INSATISFETA Deite os dias, as horas e os minutos destes anos de vida que passaram. Nos meus versos ficaram imagens que são máscaras anónimas do teu rosto proibido. A fome insatisfeita que senti era de ti. Fome do instinto que não foi ouvido. Agora retrocedo, leio os versos, conto as desilusões no rolo do coração, recordo o pesadelo dos desejos, olho o deserto humano desolado e pergunto, porquê? Por que razão nas dunas do teu peito o vento passa sem tropeçar na graça do mais leve sinal da minha mão? O DINISTENicks... Mínica... 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 Obrigado.